A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rápido, imbecil! Estão tentando fugir, cobrado! Ele foi atingido! Atiro atirando! Bota a pressão! Vou botar o telhado! Estou morto! Ei, gringo! Corre com o tu... Granada! Meste para! Mais rápido! Cuide contra esses caras matatórias aqui! Tu vai morrer hoje, meu camarada! Me orgulho de um cara! Ele será morto! Sim, estou recalhando! Estou saindo! Tenho certeza que ele não é! Ele está morto! Ele está morto! Você está morto, seu filho da puta! Manda ele! Não, não! Eu não sou o que você está morto! Eu não sou o que você está morto! Pega ele! Agrava a munição! Agrava a munição! Agrava a munição! Vai, vai! Porém, 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 porém! Põe a mina, se possível, vou gravar! Tencem aqui! Foi por ali! Pega três homens! Corta a cabeça de cada vez que tem! O que vai ser? Estou tirando! Sobre aí, caralho! Perdeu muito! Sob minhas bolas! Soltando inimigo adiante. 10 de grito, eu não consigo! Todo mundo usa a bala que tem ele, coleta o teu caixão! Esse cara que tem ele, coleta o teu caixão! Atirei nele! O inimigo da pera da frente! Porra! Morre, morre, morre! Não mete bala nisso! O inimigo da pera da frente! Corre na porra! Agora! O inimigo da pera da frente! Atirei! O inimigo da pera da frente! O inimigo da pera da frente! Eu vei ele! Pega ele antes e cerca eles! Vai, vai! Vamos lá, porra! Estão tentando cercar a nossa posição! Cuidado! Estão atirando uma granada! Estão atirando, velho! Leva as crianças para um lugar seguro! Calma, fora! Calma, fora! Calma, fora! Calma, fora! Calma, fora! Calma, fora! Inimigos, adiante! Pega a gente surpresa! De cima do celeste! Coloca a mão na direita! Quebra a pera da frente! Certo! Calma, fora! Quebra a pera da frente! Eu vejo a cara do cacamento! Você! É o homem! Certo! Ele foi atirando! Os ataques estão com o horário! Vamos a atirar! Ele está no inimigo da pera da frente! Mete bola! O inimigo da pera da frente! Tu não tá com medo não, gringo? Sim, tô com medo! Tô tentando fugir, covardes! A favela é nossa casa, sai fora, sai fora, get out! Tu não tá com medo não, gringo? E o nosso? Tá perdido! Ele tá com medo com vida! Ai, meu Deus, faz ele parar! Mata todo mundo! Vamos dar disposição! Come back here, tá correndo pra onde? Então tenta fugir! PEDALA, PEDALA, PEDALA! PEDALA, PEDALA, PEDALA! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.